Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou Vilton Reis, escritor, publicado, professor de escrita, criativa e roteirista de quadrinhos. E hoje nós estamos aqui para mais uma live. Se você está me ouvindo bem, me ouvindo em alto e bom som, a gente está transmitindo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Se você está me ouvindo bem, escreva a palavra clichê, porque hoje esse é o nosso assunto. Espero que todos possam ter interesse nesse assunto, que é bem relevante. Acho que é do interesse de muita gente. Se você estiver assistindo no Instagram e quiser participar também no YouTube, fica à vontade para pesquisar o meu canal, que é o Vilton Reis. É só digitar ali e vocês já vão chegar ali no YouTube, é onde a maioria do pessoal assiste. Mas se vocês quiserem continuar acompanhando aí no Instagram, eu também vou olhar os comentários do Instagram. Então, sejam muito bem-vindos ao Aquecimento da Rota do Escritor, que é um evento 100% online, gratuito, que vai acontecer entre os dias, ou melhor, nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro, onde eu vou explicar o passo a passo que pessoas comuns tomam para escrever e publicar seu livro desde o zero. Da ideia até a publicação. Para se inscrever nesse evento é muito fácil. Apenas clique aqui no primeiro link na descrição, se você estiver no YouTube, e faça sua inscrição gratuita. Ou vá no link na bio, se você estiver no Instagram. Você pode entrar na minha bio, e vai estar lá o link, e você vai clicar e vai poder se inscrever aí nesse evento gratuito que vai rolar aí no começo de fevereiro. Se você estiver assistindo no Facebook, também está na legenda do vídeo aí para você clicar. É o primeiro link. E nessa aula de hoje, sem mais delongas, eu vou te explicar o jeito mais fácil de escrever um livro original em um gênero cheio de clichês. Eu imagino que vocês, assim como eu, já se perguntaram, já tentaram, sabe? Sempre tem aquele gênero que a gente gosta mais de escrever, né? Ou de ler em primeiro lugar, né? Até a gente chegar na escrita, né? E, assim, às vezes é um longo caminho até a gente produzir algo original dentro daquele gênero. E, às vezes, a gente fica patinando, né? Só fazendo aqueles clichê, 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 clichê. Então, hoje eu vou te falar aí do jeito mais fácil de você escrever um livro original em um gênero cheio de clichê. Se você tiver perguntas, coloque aí no chat, né? Pois, ao fim da live, eu vou dedicar um tempo aí a responder. Vai ser uma live curta, né? Não vai ser uma live longa. Mas a gente vai poder ter essa troca aí de ideias, essa interação. E eu começo com essa pergunta. Histórias originais ainda podem surgir hoje em dia? O pessoal que tá entrando aí no chat. A Alba, Solange, o Atila, a Regina. Também no Instagram aí. Matrix Literária, Isla, Rondinelli, Júlio, Júnior, né? Érica. Dá pra escrever histórias originais hoje em dia ainda? Ou é tudo assim, não, não tem mais o que fazer? Provavelmente você já se fez essa pergunta, né? Ainda mais se você tem a preocupação de que a sua obra não seja chamada de clichê. Mas como conseguir isso? Se como muita gente diz, todas as histórias já foram contadas. Como conseguir isso? Como conseguir que a gente consiga escrever algo realmente único, algo realmente original, se as pessoas repetem o tempo inteiro que todas as histórias já foram contadas. Como criar algo novo, né? E esse é um assunto que tá bem em voga, né? Em um mundo em que até as inteligências artificiais estão recriando imagens e textos a partir de bases de referência que um ser humano jamais seria capaz de armazenar. Eu não sei se vocês têm acompanhado essa questão das inteligências artificiais criando artes, né? E algumas até já criaram textos. E essas inteligências artificiais são alimentadas com bases de informações muito maiores do que qualquer ser humano poderia armazenar. Então, como criar algo original nesse cenário em que a gente vive hoje? Perdão, gente. A partir de um entendimento da diferença de tropo e clichê, que é uma coisa que eu vou falar mais adiante, né? Continue assistindo essa aula se você quer saber como produzir histórias mais originais e mesmo em gêneros cheios de clichês. Se vocês entenderem isso que eu vou falar hoje, vocês com certeza vão dar um passo a mais nessa direção. Então, primeiro vamos tentar entender o que é de fato uma história original. Uma história original é aquela que traz algo inovador em um dos sete elementos, tá? Que é algo que eu vou te explicar daqui a pouco, que compõe uma história. Se você conseguir inovar em um desses sete elementos, você já está criando uma coisa original. Então, as pessoas às vezes confundem, ao ouvir essa expressão história inovadora, com a ideia de que o autor vai criar algo totalmente novo, do zero. Mas nada é criado do zero. Alguém vai dizer assim, ah, mas... e as narrativas populares? E as epopeias? Os contos de fada? Elas não foram criadas do zero? Bom, essas narrativas, na verdade, elas remontam a milhares de anos, né? São histórias que normalmente elas traziam algum tipo de advertência, e que na boca e na versão dos grandes narradores, que iam contando, recontando, recontando, elas foram, pouco a pouco, crescendo, até se tornarem histórias populares. E aí alguém foi lá, pegou essa história e escreveu. Então, não é exatamente que esse cara que escreveu essas histórias era, assim, um sujeito criativo, de um jeito impossível da gente ser hoje em dia. Não, não é esse o ponto, entendeu? Existe uma diferença entre você criar uma história do zero e criar algo que é original. Porque inova dentro de um elemento, entre os sete que a história possui. Então, nesse ponto, eu acho que a gente pode começar a falar quais que são os sete elementos que compõem uma história, para que depois a gente possa falar da diferença de tropo e clichê, e como você pode brincar com isso na sua escrita e produzir coisas que vão impressionar o seu leitor, que vão pegar ele desprevenido, vamos falar assim. Para ajudar você a entender melhor como as histórias se juntam, eu vou falar, então, dos sete elementos que você vai encontrar em quase todas as histórias. Quais que são? Tema, personagens, cenário, enredo, conflito, ponto de vista e estilo. A gente vai falar sobre cada um deles e depois você já vai entender como você pode ser original trabalhando em cima desses sete elementos, ok? Então, vamos lá. O primeiro elemento é o tema. Antes que você possa descobrir o que está motivando os seus personagens ou o seu enredo, é útil você saber o que está levando você a escrever essa história em primeiro lugar. Então, existe uma lição, ou existe um tema, um tópico, um assunto, uma mensagem que talvez você deseja discutir no seu livro. E você, a partir disso, está provocando um certo sentimento. Um tema, claro, ele é habilmente implantado, a gente pode dizer assim, para elevar a sua história, além da soma de suas partes e ajudar a mantê-la na mente dos seus leitores. Então, certifique-se de dar algum crédito a esses leitores. Em vez de soletrar, integre alguns aspectos do seu tema em outros elementos da sua história e deixe que os leitores descubram por conta própria. Em outras palavras, não entrega tudo. Se você quer falar, sei lá, sobre um dos temas do livro que eu estou trabalhando, uso de drogas, uso de substâncias que a sociedade chama de drogas. Se você quer trabalhar esse tema, você não vai ficar dando uma lição de moral no leitor, você não vai ficar falando, sei lá, explicando tudo. Você vai salpicar a sua história com esse tema e deixar que o leitor colha a sua interpretação. Para quem está entrando agora, gente, até o final da live eu vou responder as perguntas do chat. Ok? Então, podem... Fiquem à vontade para fazer perguntas, seja no YouTube, seja no Instagram, aonde vocês estiverem assistindo, eu vou responder perguntas aí dentro desse tema. O jeito mais fácil de escrever uma história original e um gênero clichê. Então, o primeiro elemento de uma história é tema. O segundo elemento é personagens. Os seus personagens dão à sua história a profundidade necessária para que o leitor continue querendo mais. Eles são literalmente a força vital da sua história. As personalidades dele, as interações entre eles vão criar conflitos que naturalmente impulsionam a sua história. Então, personagens bem elaborados, eles vão tornar a sua história mais única, mais identificável. E se os seus leitores puderem se imaginar no lugar de seus personagens ou olhar alguns aspectos das personalidades, dos personagens em pessoas que eles conhecem, eles vão desenvolver uma conexão mais forte com a sua história como um todo. Então, o segundo elemento é personagem. O terceiro, cenário. O cenário é o mundo, né? É o ambiente em que a sua história acontece. Isso inclui os locais e o tempo de uma forma mais ampla, bem como alguns detalhes mais específicos, como, por exemplo, a história se passar numa escola, ou no local de trabalho dos seus personagens. Muitas vezes você verá escritores que pegam enredos conhecidos e colocam num novo cenário. Sei lá, imagina um Romeo e Julieta, só que no espaço. Ou um Cinderela, só que no Brooklyn dos anos 60. Ou, sei lá, uma história como Macbeth, mas em São Paulo nos dias de hoje. Então, esse é o elemento de originalidade. Sempre que isso acontece, o novo ambiente, ele encontra uma maneira de influenciar e adaptar a história em algo novo. Por exemplo, no livro Duna, do Frank Herbert, o planeta Arrax, ou Arrax, não sei qual que é a pronúncia, é a estrela do show do livro. Embora descrições ricas de cenários cativem os seus leitores, é importante também que você não entendi, né? Com parágrafos e mais parágrafos de pura descrição. Tal como acontece com o tema, você tece a sua história e você vai fazendo uma exposição que, pouco a pouco, vai permitir que o leitor crie, aos pouquinhos, uma imagem mental do seu mundo ficcional, à medida que a história vai avançando. Então, criando uma experiência muito mais envolvente. Quarto elemento da história, lembrando que são sete, é enredo. Agora a gente está chegando ao evento principal, o enredo. Também conhecido como as coisas que realmente acontecem na sua história. Em quase todos os gêneros, com exceção da ficção literária, à medida que a sua história avança, os riscos para o seu protagonista aumentam e levam a um clímax inevitável. Se o seu enredo acontecer como uma sequência de eventos aleatórios, os seus leitores tenderão a ficar entediados ou confusos. Isso aconteceu, então depois isso aconteceu, então isso também aconteceu. Em vez disso, cada ponto da sua trama deve acontecer como resultado das ações de um personagem. Então, isso aconteceu, portanto aquilo aconteceu, o que então fez mais isso acontecer. Esse padrão de causa e efeito induz uma sensação de intriga e suspense, fazendo com que um público queira descobrir o que acontece a seguir. Então isso é enredo, né gente? Então o encadeamento dos acontecimentos. O elemento número 5 de toda a história é conflito. Nós falamos já em alguns vídeos sobre o aumento das apostas, né? Então, o que você deve olhar nesse ponto? Quer a fonte desse conflito do personagem seja externa, como um antagonista inflexível, ou interna, como uma luta moral pelos seus princípios, vamos dizer assim, isso é o elemento mais importante da história. Por quê? Porque conflito cria tensão. Porque ele dá ao protagonista algum senso de propósito. E isso faz com que os leitores se envolvam na história, incentivando-os a continuar virando a página. Então, se você ainda não está convencido, lembre-se de que toda história faz sempre a mesma pergunta. Que é, o protagonista superará seus obstáculos para conseguir o que deseja? Isso é conflito, gente. É só isso, basicamente. Em outras palavras, conflito é a história. O elemento número 6 é ponto de vista. O ponto de vista do seu livro é a perspectiva a partir da qual a história é contada. Então você tem algumas opções aqui, todas com impactos diferentes no tom geral da sua história. Um ponto de vista próximo, como a primeira pessoa ou a terceira pessoa restrita, que algumas pessoas chamam de falsa terceira pessoa, ele vai parecer mais íntimo. Enquanto aqueles que mantêm o protagonista à distância, como a terceira pessoa uniciente ou a segunda pessoa, podem acabar parecendo mais objetivos, formais. Então, o personagem que você escolhe para que a narrativa acompanhe ele do seu ponto de vista, é que vai determinar todo o arco da narrativa. Pegue, por exemplo, um romance de mistério, de assassinato. Contar a história através do ponto de vista do assassino, possivelmente que você use um narrador não confiável, será totalmente diferente de contar essa história como se fosse do ponto de vista do olhar do detetive. Então, em Hashomun, do Kurosawa, que é uma adaptação de um conto do Hionosuke Akutagawa, grande contista japonês, ele revela uma história a partir dos pontos de vista de conflitos entre vários personagens. Então, ao escolher um personagem de ponto de vista incomum, você pode mudar completamente a maneira como a sua história se desenrola, o conflito central e até como o seu público se simpatiza ou não com certos personagens. E o sétimo elemento, então, o número 7, e aí eu já vou entrar em como que entra a manipulação desses elementos para poder falar da originalidade, mas o sétimo elemento é o estilo da escrita, é o ponto culminante, a gente pode dizer assim, de todos os recursos que tornam sua narrativa tão única. Tudo, desde o seu ritmo e até o tom das palavras ou frases específicas que você usa, tudo isso é o seu estilo. Embora a reflexão, a deliberação que os personagens fazem possam ajudá-lo a refinar o seu estilo, realmente não há nenhum critério específico para determinar o que significa uma boa prosa. Vou dizer assim, nossa, Vilton, o que você está falando? Se você pegar o Ernest Hemingway, que tem um estilo aqui no Brasil, quem é que tem um estilo mais próximo? Ai, eu nem saberia dizer, talvez um pouco o Rubem Fonseca, do Ernest Hemingway nos contos. E aí pegar a Toni Morrison, que tem um estilo mais poético, talvez a gente puderia comparar com o Conceição Evaristo, não sei, dois dos autores, e esses dois são dois dos autores mais famosos da América, os estilos de escrita deles não poderiam ser mais diferentes, porque o Hemingway é conhecido por uma prosa concisa, direta, invocando cenas com algumas frases esparsas. Por outro lado, a Morrison se inclina mais para imagens ricas, descrições vívidas que apreciam a linguagem. Então isso mostra que nenhum estilo é realmente melhor que o outro, contanto que você seja fiel a si mesmo, e contanto que você seja fiel àquilo que você quer entregar para o seu leitor. Ok? Aí você vai dizer, certo, Vilton, mas por que você está me falando tudo isso? O que isso tem a ver com ser original? Como que eu posso escrever um livro original e um gênero cheio de clichês? Como é a proposta ou a promessa desse vídeo? Aqui entra um pouco da minha experiência com o livro que eu pretendo lançar nesse ano. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o último livro que eu estou escrevendo. Depois que eu escrevi e publiquei o meu livro Um Gato Chamado Borges, eu fiquei algum tempo pensando que tipo de escritor eu queria que o mercado literário e que os leitores me reconhecessem. Esse meu primeiro livro, Um Gato Chamado Borges, ele era um livro de realismo com alguns toques de nonsense. E aí eu fiquei pensando, mas será que eu quero escrever outros livros nesse gênero? Que nem é bem um gênero, não tem um gênero para nomear isso. E aí eu parei, pensei, pensei, pensei muito tempo, deliberei comigo mesmo, tive muitas discussões aqui com os vários Viltos que habitam o meu condomínio interno. E aí, papo de esquizofrênico, né? Papo de... Talvez eu precise aí de uma consulta, né? Daí eu parei e pensei, o que eu decidi? Que eu ia escrever dentro do gênero que me tornou leitor. É a fantasia. Especificamente, na verdade, a fantasia épica ou medieval. Só que como que eu poderia ser original em um gênero que a maioria dos escritores parecem repetir um pouco da fórmula ou vinha de uma tradição, de uma vertente que ou é do Tolkien ou é do Robert Howard ou até mesmo imitando os RPGs. Ou aquela coisa meio Senhor dos Anéis ou aquela coisa meio Conan ou uma mistura disso tudo que são os RPGs aí de fantasia, né? E aí, o que me levou a pensar que eu precisava mexer nos elementos que são esses elementos que eu acabei de falar pra vocês. Por isso que eu tinha que falar sobre isso antes de entrar no tema. Esses mesmos sete elementos que eu acabei de mencionar agora, né? Que são tema, personagem, enredo, conflito, ponto de vista e estilo. São nesses sete elementos que eu comecei a pensar como que eu poderia criar alguma coisa original. Então, primeiro eu olhei pro tema. Qual que é o tema central da minha história? Eu pensei, ah, eu vou usar um tema universal que talvez não seja muito original mas que é facilmente identificável pelo leitor. E aí eu cheguei no tema um tema que eu gosto muito de falar, de contar histórias que são os problemas familiares na relação pais e filhos. Eu falei, ok, vou colocar isso na fantasia medieval. Não é uma coisa muito original mas como não é tão frequente no gênero acho que seria interessante. Na personagem principal tem um elemento original que ainda é pouco frequente na ficção mas que eu não posso falar aqui agora porque senão seria um grande spoiler do livro que eu ainda nem lancei. No cenário, eu optei por fugir dos cenários padrões dentro desse gênero que se inspiram muito na Idade Média Europeia e eu peguei e pesquisei os grandes impérios africanos. para fundamentar o meu cenário é num mundo criado porém fundamentado nos grandes impérios africanos. Falei, opa, agora eu tenho um elemento original em relação a outras histórias de fantasia. Então, enredo e conflito são pontos que eu não posso dizer agora se são original ou não mas acho que depois que os leitores lerem a obra eles vão poder opinar se são original ou não. No ponto de vista, eu busquei algo que se não é original na literatura mas ainda não é tão utilizado na literatura de fantasia. Eu escolhi um narrador observador que conta a história como se fosse uma defesa da protagonista. Ou seja, a ideia que eu coloquei no meu livro é que o leitor não saiba se ela é mesmo assim como o escritor descreve o narrador descreve ou se ela parece ser de determinada forma porque a gente a vê pelos olhos desse narrador que a admira. Agora eu pergunto para vocês vai ser um livro original? A resposta, claro, é depende. No estágio em que a gente vive numa cultura visual repleta de acesso a narrativas uma verdadeira poluição de informação a originalidade está muito na forma como você arranja e rearranja os elementos do seu texto. Então, não espere escrever algo totalmente original. Ah, não. Eu só vou escrever meu livro quando eu escrever algo totalmente original. Ou uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Primeiro, elas meio que me sondam antes de marcar uma mentoria comigo ou de vir conversar comigo meio que para ver se elas têm se elas podem confiar em mim. Aí depois que elas acham que podem confiar em mim aí elas contam a ideia delas e aí no final a pergunta Vilton, o que você acha dessa ideia? Ela é original? E a verdade é que a minha resposta é isso, é sempre depende. Porque depende da forma que você desenvolver ela. Eu não posso avaliar toda a ideia. Lembra que a gente falou de sete elementos? Só porque a pessoa me fala de um elemento que é o enredo. Às vezes eu falo é, parece, né? Se a gente considerar um enredo tal, tal, tal. Mas depende de como você vai desenvolver ela. Então, com as coisas que eu falei aqui vocês já têm uma pista de como criar algo original num gênero que é cheio de clichês. Agora a gente já tem uma visão aí de como ser mais original na escrita. E assim, nós podemos abordar diretamente a originalidade dentro dos gêneros no mercado literário. E aí que chega outra coisa é o momento que eu preciso diferenciar para vocês a questão do que é o tropo e o que é o clichê. Isso também é importante para que vocês consigam criar algo original. Tropo é uma palavra grega que no sentido clássico trata-se de uma figura de linguagem na qual ocorre uma mudança de significado seja em pensamento ou em palavra. No entanto calma aí gente não saem da live depois dessa minha definição. No entanto o tropo ele foi redefinido na ficção contemporânea como algo recorrente em um gênero ou tipo de literatura. Então o tropo seriam aquelas coisas que se repetem sempre naquele gênero. Isso é o tropo. Então para vocês verem que a coisa se modificou a coisa é um pouquinho diferente do que era do que era sei lá aquilo que os gregos definiram. No entanto dá para a gente entender que o tropo na ficção hoje ele tem essa outra questão. Gente só me dá um instante aqui para eu ver porque que o Instagram saiu aqui o Instagram está dizendo que não sou eu que acessei minha conta. Olha só que loucura. Ok né está pedindo que eu coloque uma nova senha eu vou entrar aqui no meu celular só para poder ver depois os comentários do pessoal que está assistindo lembrando se vocês tiverem dúvidas coloquem aí para a gente poder discutir não sei por que nem no meu celular não está indo as dúvidas eu queria abrir meu Instagram para ver os comentários do pessoal aí que está assistindo a live lá no Instagram mas aparentemente nem no meu celular que estranho ok como é que está a transmissão para vocês aí no YouTube gente se tiver tudo ok me dêem certeza porque aparentemente está tudo certo mas só no Instagram não está indo pessoal que está assistindo no Instagram se tiver tudo certo aí qualquer coisa eu não vou conseguir mais olhar aqui mas vocês podem aí vir para o YouTube ou vir para o Facebook na minha página para poder assistir ok então tá vamos lá voltando a questão do tropo o tropo ele foi redefinido na ficção contemporânea como algo recorrente em um gênero ou tipo de literatura então por exemplo o cientista louco de filme de terror é um tropo é um tropo que aparece com uma certa recorrência em histórias de terror o velho sábio em histórias de fantasia ou a velha sábia é um tropo também ou o crime e o investigador em histórias policiais ou até o era uma vez como uma introdução aos contos de fada são exemplos de tropos que sempre se repetem né nesses gêneros pode-se dizer que é semelhante ao arquétipo em alguns casos mas tentem não fazer muito essa associação fiquem com o tropo já o clichê ele é uma frase ah o pessoal tá dizendo tá normal bom saber gente já o clichê é uma frase expressão ou situação que é usada né de forma que o seu significado original perde a força de tanto que é repetido tá então diferente do tropo o clichê é alguma ideia que ela é tão repetida que ela perde a força essa é a diferença o tropo já é uma coisa que tipo né não tem como você fazer aquele gênero sem aquele tropo então é aí que tá a pequena diferença de tropo e clichê vamos lá então adiante eu ainda queria resolver o problema aqui do do instagram mas é senão vou ter que parar muito o conteúdo não vai ser legal então pessoal se tiver rolando aí no instagram por favor ou continuem assistindo mas eu não vou conseguir olhar os comentários ou venham aqui pro youtube beleza vamos lá talvez os clichês eles sejam maus tropos tá ou não se a gente pensar que uma história de fantasia pode acontecer normalmente sem termos uma princesa ser salva que é um exemplo de clichê mas nem mas não sem algo mágico por mínimo que seja porque é um tropo de gênero então talvez essa ideia não se sustente o clichê é só algo ruim que se repete que se torna ruim pela repetição porque a primeira vez que ele foi utilizado ele não era ruim ele era original acho que com esse exemplo as coisas podem ter ficado aí um pouco mais evidentes se não ficaram eu deixo abaixo um conselho da minha amiga escritora jana bianchi autora de lobo de rua que fez uma das primeiras oficinas literárias que eu dei há alguns anos atrás e ela disse o seguinte no twitter evite ou subverta clichês mas tropos são nossos amigos tropos são elementos básicos que fazem com que o leitor reconheça mais fácil o gênero a diferença do que é tropo para clichê é só uma base não um elemento completo como o clichê fora que o clichê muitas vezes é ofensivo então toda essa conversa sobre tropo e clichê nos leva a uma frase muito comum quando o assunto é histórias originais que eu já citei aqui todas as histórias já foram escritas é quase impossível você escrever ainda não ter ouvido essa frase eu mesmo talvez já tenha usado em alguma oportunidade de fato a gente pode dizer que todos os temas estilos conceitos reviravoltas tipos de personagem já foram utilizados na história com exceção de alguns detalhes específicos basta resumir a história para você ver Macbeth em um rei leão ou analisar as histórias de amor para encontrar a base em Romeu e Julieta ou algo do tipo Cinderela em boa parte delas logo a gente pode então fazer a pergunta talvez quase que a pergunta final então como escrever histórias originais afinal não é por causa disso que a gente vai desistir de escrever afinal nós somos todos viciados em escrever histórias o primeiro passo seria preocupar-se menos em deixar de escrever algo que já foi escrito porque quando você escreve uma história você usa a sua visão a sua visão pessoal a respeito daquele assunto além de escolher pontos de vista únicos para relatar aquela história então ninguém mais vê aquela história como você vê outra questão ao se tentar escrever histórias originais é lembrar que para um leitor experiente com muita leitura tudo vai ser realmente já reconhecido entretanto para um leitor iniciante tudo é original e novo certamente vocês já se depararam com aquele livro fenômeno adolescente que vendeu muito que os adolescentes falam assim como a melhor coisa já escrita e realmente assim pode ser a melhor pode até ser que seja a melhor coisa já escrita não sei mas muito desse frisson que rola ao redor disso vem pelo fato do público alvo dessas leituras terem pouca leitura e não conhecerem muita coisa e por isso para eles é a melhor coisa que já foi escrita porque eles não tem tanta base de comparação lembrando gente eu não estou fazendo uma generalização mas uma parte significante desse fenômeno se baseia nisso então ou seja para alguém tudo que você escrever será usado demais enquanto para outra pessoa pode ser original apesar disso apesar de eu dizer tudo isso acho sim que você deve buscar escrever histórias originais é importante evitar os clichês embora alguns possam ser usados com cautela mas você pode se aproveitar dos tropos do gênero que você está escrevendo e até mesmo às vezes subvertendo alguns tropos você consegue originalidade e como eu já falei sem esquecer da sua visão única de mundo por exemplo vou citar alguns exemplos para ajudar a tornar esse ponto mais evidente se você for escrever uma história romântica como você retrabalharia os elementos para ganhar em originalidade o tropo do primeiro encontro que em filmes adolescentes sempre se repetem eles se esbarram e caem os livros será que ele não poderia ser sei lá em uma cela de prisão tem uma série de HQ que eu estou lendo que se chama saga que acontece exatamente isso a mulher é responsável por um prisioneiro de guerra e eles acabam se apaixonando e fugindo ou poderia acontecer em um acidente de trânsito ou talvez em uma fila de vacinação do covid não sei seria uma variação num tropo que tem dentro daquele gênero e uma história de ficção científica de invasão alienígena e se o ponto de vista fosse modificado e se a história fosse contada do ponto de vista de um alienígena que vê seu planeta sendo invadido por terráqueos já seria algo extremamente diferente e uma história de fantasia e se o sábio da história não for um velho sábio mas uma criança recém-nascida que já nasce sábia mais uma mudança de tropo e um cuidado que você deve tomar esses foram só alguns exemplos para vocês verem que dá para a gente brincar muito com os tropos e daí extrair muitas histórias originais então cuidado novamente com os clichês e com estereótipos que também devem ser evitados até porque boa parte desses estereótipos são preconceituosos ou eles estão ali para reafirmar uma coisa que às vezes é prejudicial para muita gente um exemplo de estereótipo preconceituoso você coloca um personagem oriental que em vez de que fala flango em vez de frango não né gente pô a gente está em 2023 né isso é extremamente ofensivo preconceituoso xenofóbico então você não vai fazer isso então só observando alguns dos pontos que a gente citou né que é pegar um dos sete elementos e modificar ou modificar mais um dos sete elementos analisar quais que são os tropos que você está escrevendo dentro do gênero que você está escrevendo só fazendo isso você já vai estar no caminho para escrever histórias originais se você chegou até aqui na live escreva a palavra tropo no chat ou nos comentários para eu saber que você chegou até aqui então eu vou ler alguns comentários algumas dúvidas que teve e vou finalizar a live de hoje que a ideia é ser uma live mais curta o Josué Benezair diz que acredita que dá sim para escrever histórias originais a partir da universalidade presente na humanidade local quem ainda está assistindo não sai daí que eu tenho um último recado antes de finalizar o Vitor Afonso perguntou Vilton quantos livros um escritor deve ler em média por ano considerando a correria do dia a dia 20 livros por ano é uma média boa e qual é a sua média de leitura por ano não tem muito a ver com o tema tá Vitor mas eu vou responder eu não falo para as outras pessoas quanto que eu leio por ano porque em outro momento da minha vida eu li pelo menos umas três vezes mais do que eu leio hoje hoje tendo muitos boletos para pagar tendo filho tendo família tendo responsabilidades várias como quase todo mundo que está aqui na live eu leio muito menos mas eu não vou falar a quantidade porque eu acho que não vem ao caso eu falar isso seria dar uma margem para as pessoas ou se sentirem que leem de menos ou sentirem que eu deveria ler mais ou sentirem que elas leem de mais eu não quero criar esse ponto de comparação que pode gerar mais dúvidas tá quantos livros você deve ler por ano quantos você conseguir e à medida que você for praticando e lendo mais e escrevendo mais você vai se tornando escritor e assim ó eu sempre falo isso Shakespeare leu muito menos do que a gente tem possibilidade de ler hoje em dia por mais que ah mas ele tinha talvez ele tivesse um acesso da aristocracia e tal a gente tem hoje uma quantidade muito maior de acesso a histórias a mídias e etc que os grandes escritores do passado da antiguidade jamais tiveram então não é isso que vai te fazer um grande escritor ler muito é importante sim é muito é importante pra você ampliar a sua base de referências mas não é esse o ponto mais essencial pra você ser um grande escritor então desencana aí dessa questão beleza vamos lá o Yuri diz que chegou atrasado ai 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 Yuri ele diz que pensa que a originalidade é muitas vezes a diferente combinação dos diferentes elementos foi uma das coisas que eu acabei falando na live ele falou também mais abaixo que vem a cabeça no cinema os oito odiados né eu gosto muito desse filme Yuri eu gosto muito de todos os filmes do Quentin Tarantino com exceção do Jack ai o seu quebrão um filme de 97 que agora me fugiu o título e aquele eu não gosto muito mas todos os outros eu gosto bastante é que é uma mistura né que as vezes ele bota o Western ele bota a Hitchcock bota a Agatha Christie é basicamente é isso né e a Regina Célia falou kkk iniciei a escrever a primeira vez que um casal se fala é na prisão mas a história não é sobre eles então essa é a ideia que eu coloquei né que vocês podem olhar para os elementos listar os elementos e criar algo original a partir disso ou olhar para o tropo do seu gênero que você está escrevendo e também criar algo original a partir disso então esse é o caminho para você conseguir produzir algo original algo único algo né que vai ser marcante que vai ser impactante talvez a gente pode dizer assim para o seu leitor bom essa foi a nossa live de hoje que é mais uma live de aquecimento que vai culminar na rota do escritor uma série de três aulas especiais onde eu vou falar de todos os passos que você precisa da ideia publicação para escrever e publicar um livro se você quiser participar desse evento ao se inscrever você vai receber um pdf exclusivo dessa aula né que você está assistindo aqui no youtube ou pelo facebook ou pelo instagram então não deixe de clicar no primeiro link da descrição e fazer a sua inscrição gratuita se você estiver vendo pelo instagram assim que essa live acabar vai até no meu perfil clica no link da bio e faça a sua inscrição por hoje é isso e até a próxima aula amanhã às 20 horas até mais e aí Obrigado.